O que é que o meu tono é mais baixo que o Pena Branca? Está errado isso aqui, hein? A pessoa, elas têm uma crença bastante errônea a respeito dos guardiões. O que eu me senti confortável é o começo. Não, aí não vai dar certo. Eu fico nervoso, chuto. Deixa aqui na minha mão que eu cuido bem dela. Eu me quero saravar o sacerdote e a sacerdotisa que está presente nessa noite aqui. Então vamos do princípio. As pessoas, elas têm uma crença muito errônea a respeito das entidades que eles chamam de linha de esquerda. Eu não sei se isso existe, mas na cabeça do homem ele cria tudo. Mas vamos supor que nós fôssemos o negativo. Assim a crença diz para vocês que o Exu é negativo. Se o Exu é negativo, então eu posso afirmar que Exu é Deus. E eu vou provar para vocês do que eu estou falando. O ser humano, ele é um sonhador por natureza. E uma das coisas que esse mundo o atrai e o torna escravo, chama-se riqueza, dinheiro. Quem é que não gosta de dinheiro? Mas e por que é tão difícil possuir dinheiro? Por que é mais fácil viver uma vida medíocre e cheia de tensão, de preocupação? Onde está o segredo dos poucos que conseguem ter dinheiro na vida? Quando o ser humano sonha, quando você sonha, você projeta. Mas aí o ser humano já entra com o tempo, já põe tempo aos fatos. Fala sonho com o futuro. E aí começa todo o transtorno. O universo, ele está apto e extremamente receptivo para te dar tudo o que ele possui. Tudo. E em abundância. Mas é no tempo real. É no agora. Nada pode ser no amanhã. Os olhos de vocês, ao contrário do que vocês pensam, que é só um receptor que capta a imagem, ele é, em seu potencial maior, um projetor. Ele projeta nesse mundo tudo aquilo que você deseja ver nele. E como o ser humano vive sua vida? Pautado em observar o que os outros têm e o que eu não tenho, e jogo para dentro de mim, e aí eu, imediatamente, percebo isso acontecer e se repetir na minha vida. Justamente porque o negativo de vocês é o que comanda. Não só vocês, mas o negativo é o universo. Para ser mais claro. O ser humano vive a sua vida entre um terço dormindo e os outros dois terços supostamente acordado. Será? Não. Quando você está no tal chamado acordado durante o dia, as horas do dia, você faz várias ações, mas principalmente dando atenção ao fato que está acontecendo ou que você está executando naquele momento. Aí eu te pergunto, quem é que está mandando o seu coração bater? E se você parasse para pensar, coração bata, você ia parar de respirar, você estaria morto. Mas você respira, age e está tudo funcionando. Já parou para pensar se você comesse o seu alimento e depois tivesse que cessar toda a atividade e falava corpo agora faça a digestão. Isso não chama a atenção de vocês que no que vocês chamam de estar acordado é o consciente de vocês. esse é o positivo, esse é o humano, essa pequenez aí que acha que tem uma mente brilhante que faz e acontece. Mas a mente começa a se embananar por si só. E o inconsciente é o seu divino, é a parte maior, é o universo. Então, o que acontece com vocês? Vocês deitam a noite para descansar? Isso não adianta balançar a cabeça e falar que não faz isso. O que faz? Preocupado com aquelas coisas que você tinha projetado para que naquele dia acontecesse e elas não aconteceram. E, além de não acontecer, o amanhã que está por vir está se mostrando à sua frente pior do que o hoje e você está até procurando esquecer, mas não esquece. Sabe um ditado que diz assim, cuidado com quem você leva para a sua cama? Isso é uma lei universal, isso é verídico. Geralmente, o ser humano deita-se no seu leito e eu já vi até o Pena Branca dizer isso, que vira um alpendre, vira um um confessionário ou um ringue de briga, porque a mulher começa a falar para o homem, ó, a conta de água venceu, amanhã vão cortar isso, vai cortar aquilo, corta até a vontade de outras coisas. É essa companhia que você leva para a cama toda noite, a preocupação. E você esquece que vocês, através dessas crenças enraizadas que vocês chamam de Deus, que ama vocês e que Ele pode tudo e que aquele que me crê também pode tudo, naquele, aquele que me fortalece, toda essa baboseira aí que não serve para palavra de guardião, é assim, para bosta nenhuma. É por isso que vocês estão tudo fodidos. Ama a sua criatura. Vocês falam tanto num criador, então vocês são a criatura que o universo criou. Só que o inconsciente é o divino e o divino não faz julgamento, não te condena, não te critica e aceita tudo aquilo que você pede a ele. Então, quando você vai dormir, você dorme e leva o pacotinho de presente para o divino seu. Então, você, hoje foi um dia terrível, minha vida está toda arrebentada, eu não sei, olha, cuidado com o que você leva para a cama, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Então, uma parte divina, que é o seu inconsciente pega essa obra-prima que você fez e que você está depositando agora, no momento que você vai repousar, e diz amém, assim seja. E quando você volta, isso é se você conseguir dormir, né? Porque às vezes você não pode, de vez em quando você entrega para o inconsciente três dias de preocupação. Mas suponha que você dormiu e acordou. Tudo aquilo, lembra do sonho? Tudo aquilo que você viveu inconsciente irá se materializar no seu consciente. Então, o próximo dia para você, o universo trabalhou aquele um terço do seu sono para que nos dois terços do dia seguinte você insufrua justamente daquilo que você foi criador. Para ser mais claro, o inconsciente junto com o consciente é como se fosse um casal, uma alma gêmea, um homem e uma mulher. E o consciente, então agora eu vou puxar a saídinha para o negativo, o inconsciente é o negativo e o consciente é o positivo. Então, toda noite, esse consciente vai lá no negativo que é a esposa e fala, vamos fazer uma criação para amanhã e faz vários filhinhos. O filhinho, bom, minha mulher anda uma xarope, eu estou louco para brigar com ela. o divino realiza aquilo que você pede. Cria uma, cria a imagem de semelhança sua do positivo seu, que é o seu consciente, injunção com o inconsciente. Então, você faz várias crias durante o seu sono. Tudo aquilo que você leva do dia pesado, das suas derrotas, rota e não tira isso, não tira isso antes de repousar, vai lá e se duplica. No outro dia, você acorda com as suas cria e aí, às vezes, até amanhã se calma, você criou, uma das suas criação foi uma raiva pequena no princípio, mas a criança cresce e ela tem pressa porque logo quando for mais tarde à noite, você vai fazer outro irmãozinho dela. Então, ela só tem dois terços do dia para atazanar a sua vida porque depois ela vai deixar de ser o xodó seu. Então, você vai dormir e pensa, minha vida está uma, você, a sua consciência é o masculino, a sua inconsciência divina é o feminino, a mãe, a geradora de tudo, que sempre concorda com tudo, não te critica, não te condena e não te julga. Então, ela diz, vamos fazer. Amanhã, isso será real. Quando você cria isso, essa, e o seu humano vai criando rotina, quando ele está doente, por exemplo, ele fala no consciente, com a crença dele, Deus, Exu, Buda, Javé, não interessa para o que ele pede. Ele pede, eu quero ser curado, me ajuda, ele vai no médico, ele está no consciente. Só que o consciente, quem comanda o consciente, está morto, é a mente. Ao invés disso, se ele chegasse, aonde está a dor? A dor está aqui. Então, dor, mostre-me o que é que está causando isso. Primeiro que você tem que entender, dinheiro é energia, prosperidade é energia, vida é energia, saúde é energia, tudo é energia. Ei, me mostra de onde é, aonde é que está escondido em mim e isso que está te causando isso. Vai te mostrar. se for preferível, me mostra até uma cor que eu preciso usar, porque tem ser humano que ele tem aquela, como diz o Pena Banca, a roupa de morro aí, ele larga uma roupa, ele só usa uma cor de roupa. E até isso faz mal, tem pessoas que se tornam prisioneiras de determinadas roupas e essa energia condensa nela. Se ele falar com o corpo, olha, o que é, o que eu fiz para causar isso em você? Se fui eu, eu me perdono, mas agora eu quero que você libere essa energia, porque é uma energia e eu sou o filtro dessa energia, então eu não quero essa energia. Mas ele fica lá durante o dia, fazendo pedido e pede, e a doença só vai aumentando. Você tem que lembrar que o teu corpo, esse corpo aí, é, dá até vergonha de falar perto do que é sua alma, ele é muito pequeno, sua alma não cabe em dentro, você acha que cabe, por isso que tem um outro corpo que você tem. O corpo você chama de astral, porque esse corpo carnal não comporta o tamanho que é a alma humana, o poderio que é a... Então, o corpo, como o bebê chorão, ele começa a dar sinal. Primeiro, ele faz o quê? Ele resmunga, dá uma dorzinha, aí você vai dormir, como você quer dormir sem dor, você tomou o remédio, você calou a boca da dor, o inconsciente que é o seu divino não está tomando conhecimento de que você passou o dia inteiro com a dor. Mas você dormiu, mas ao acordar, o corpo que antes resmungava vai começar a emitir um som, ai! Mas você está no inconsciente, você quer calar a sua mente, você vai lá, toma outro remédio e aquele remédio vai calar ali. Mas o corpo, cada dia, ele começa, ele grita, primeiro ele resmunga, ele grita, ele geme, ai uma hora ele fala, para mim, deu, já que você não quer me ouvir, eu vou mostrar para você o estrago que a sua energia, que esse sentimento de mágoa, de ódio, de frustração, esse veneno que você está bebendo toda noite quando você vai para a sua cama e leva essa companhia para você, está me causando mal. porque eu sou simplesmente matéria, eu sou massa, eu não sou igual a você eterno, eu tenho prazo de validade, eu dependo de você. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Assim é com a sua vida financeira. Você deita para dormir, mas você deita quase que abatido, quase que abatido. o que é que você vai levar para o divino naquele um terço? E muitas pessoas não vão nem alcançar aquele um terço. É a mesma coisa a pessoa que bebe remédio para depressão, remédio para dormir. Eu fico imaginando que é a mesma coisa de alguém chegar em uma festa bêbado, porque ele vai nocauteado para o sono, chega lá o divino e fala o que você quer para dormir. quando é para uma pessoa depressiva vai estar tomando remédio para depressão? Nunca! Porque ela está desligando a conexão. Vocês têm que entender que o inconsciente que é o negativo, o sono é a grande porta que leva toda noite você de volta à sua essência divina que é de eterno, onde lá nada pode acontecer com você. Onde você é perfeito, aonde você não é mendigo, aonde você não precisa pedir dinheiro para ser ninguém, você não necessita de nada porque você é parte do todo. E isso é importante para vocês que não dormem, tem que procurar dormir, o sono é importante. Então, aqueles que não dormem direito, que não aproveitam suas horas de sono, de alguma maneira eles são péssimos construtores, eles são aqueles meia boca, porque eles não relaxam, não relaxam. Então, assim acontece na sua vida financeira. Você deita toda noite e leva para a cama a miséria, a preocupação e é isso que vai se manifestar no outro dia. Por isso que vocês fecham os olhos à janela desse mundo aí quando dormem, para que o divino possa apurar e absorver tudo aquilo que você necessita para o outro dia. o remédio para tudo o que existe no universo, o antídolo para essa dependência, esse mal da humanidade chama-se pedir, 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 chama-se gratidão. Gratidão. universo, ele te dá aquilo que você pede a ele. Você inconscientemente, você está pedindo justamente aquilo que você está vendo projetar dia após dia na sua vida. Existem dois caminhos. Um caminho é assim, olha, eu procuro trabalhar e me esforçar para eu encontrar um caminho para o meu futuro. umas pessoas pensam assim, outras pessoas são amorosas, elas estão sempre agradecidas com tudo aquilo que o universo lhe traz, porque elas consciente e inconscientemente sabem que tudo aquilo que ela está colhendo é justamente aquilo que ela desejou, o que ela quis. Quando esses mestres dizem para vocês silenciar a mente, ele está querendo dizer isso, olha, a mente é só um depósito de formação, ela não pode ser a coautora da sua vida. Então, quando você escolhe o caminho do futuro, você escolheu o medo. Quando você escolhe viver em amor, você vai ser próspero em todos os sentidos. Porque o caminho do futuro é isso, é um eterno desejar, uma eterna vontade de ir, uma eterna vontade de chegar que jamais vai se materializar na sua vida. Porque não é real. É uma projeção, mas não de dentro para fora. É uma projeção de tudo que você pega aí e deseja ter, mas não realiza. Porque você não sabe pedir. Você não sabe pedir. E nem deveria. Porque você não é um pedinte. você é o autor da sua história. Está conseguindo entender? Então, voltando, que você opte pelo caminho do amor, como dizem os mestres, e se torne uma pessoa agradecida, você acha que o universo é obrigado a trabalhar de graça para você? Você acha que o universo é obrigado a trabalhar de graça? Fazer as flores crescer todo dia para você ir lá e arrancar para dar para a sua namorada, que ela vai jogar fora. Fazer um rio com água tão limpo para você ir lá, largar um monte de sujeira lá embora para a sua casa, fazer um pé de árvore cheio de fruta para você ir lá e bater no galho, subir lá e destruir o que você nem ajudou a fazer. Na vida existe o preço. se você não pagar o preço da gratidão, você jamais vai receber alguma coisa na sua vida. É a teoria da caridade. Eu quero que as pessoas que creem nessa teoria da caridade vá, mas vá mesmo bem fundo nela. Porque eu sei e eu tiro sua máscara. Você é um mentiroso de pai e mãe. Você não faz caridade coisíssima nenhuma. Você se aparece com coisa que nem sua é. Isso eu estou falando das pessoas que atendem as pessoas por aí. Em qualquer cresça. Ah, porque eu não cobro nada? Cobra sim. Cobra. Pode ter certeza que você cobra. Porque se você não cobrar, a espiritualidade que está trabalhando o seu corpo vai cobrar um alto preço e dobrar de você. Sua saúde vai se deteriorar em pouco tempo. Você não vai aguardar. Porque a caridade é falsa. Porque quem está pedindo caridade jamais está necessitando da caridade. Ele está querendo tirar vantagem. Então, ele se redime, ele desce dois níveis e vira um mindinho. Então, ele vem todo amoroso. Olha, seu guardião, eu estou precisando da caridade do senhor. O que você está precisando? Eu preciso vender seis casas. Ah, você precisa vender seis casas. É, porque eu estou sem dinheiro e eu não posso, olha, pagar nada por isso. Porque eu sou ver a minha situação. Por seis casas para vender e ele está precisando de caridade. Ele está precisando de vergonha na cara dele. Né? É isso que ele está precisando. De sair da zona de conforto dele e admitir que ele é um péssimo gerador daquilo que ele pretende ter para a sua vida. Porque ele não consegue vender uma coisa que lhe pertence. Ele precisa de outra pessoa. e não contente com isso porque ele não quer pagar para outra pessoa vender. Então vamos lá num terreiro lá que vamos pedir lá para o Exu, vamos pedir para o Caboclo, para o Petroféle, que eles são bonzinhos. Vem com essa sua bondade para mim que você vai ver o que vai acontecer com a sua bondade. O ser humano é hipócrita. Isso é hipocrisia do ser humano de se esconder atrás de umas crenças que ele não pratica mas que ele quer que os outros pratiquem. Olha, você por favor, você para mim tudo. Mas eu não posso te ajudar porque eu não estou em condição. Se você não der ao universo, o universo não terá semente para você semear no seu futuro. É fácil de entender. Nos textos bíblicos falam ai daquele que ó usado só hora alheio ele está claro está dizendo isso. Você não tem dinheiro por um único motivo. você não investe em você. E por que é que eu não invisto em mim? Porque você não investe nas pessoas que o universo põe para ser seu colaborador para que sua coisa se potencialize e cresça. Você retrai. você é egoísta. E o egoísmo é uma coisa terrível. O egoísmo o ego que você chama ele é um bandido de profissão. Um bandido de profissão. Quando ele percebe que você está abrindo sua mente você está se libertando das amarras dele ele começa a procurar pessoas que estão vibrando na mesma vibração do egoísmo que ele é uma energia. E aí alguém e você despertou amanhã eu vou fazer tal coisa. O seu ego fala não mas eu estou numa zona confortável ele não pode se dar bem eu gosto dele assim essa máscara que ele tem de falar que está bem mas que vive danado. Então eu vou procurar ajuda não posso perder isso. Ele não pode se libertar de mim. Então ele vai em uma outra pessoa que está na vibração do ego também e essa pessoa desperta o ego lá e o ego vem e fala você está louco você não tem capacidade isso não vai dar certo nunca. Pronto. Já é dois contra um. Se assim mesmo você insistir falar eu não vou dar ouvido com isso aí sabe o que ele vai fazer? O ego tem seres humanos que encarnaram nesse planeta e trouxeram essa herança do ego de outras e alguns trouxeram na hereditariedade dos seus pais e dos seus avós. O ego é uma energia tão poderosa que ela transcende o tempo e troca de plano e vai atrás de um antepassado seu que foi um fracassado que nem você está sendo aqui e faz com que aquele aquela energia do seu antepassado se manifeste em você e te amarre para sempre naquela é realmente eu nasci para dar errado. Esses resgates vocês têm que fazer e é fácil identificar minha vida não sai da mesmice. É bem isso sua vida. E aí eu vou contar um segredo para vocês. o tão livre-arbítrio comentado que o ser humano se vangloria de ter ele e isso a espiritualidade diz que isso é uma dádiva de quem está na Terra então quem está consciente o livre-arbítrio só existe na consciência. Quando você vai para a inconsciência você não tem mais o livre-arbítrio o direito de escolha. E eu já expliquei isso aqui. você não tem capacidade de interferir no seu inconsciente. Você está aqui olha eu estou meu coração está batendo mas agora eu quero que ele pare ele não vai parar. Você não tem autoridade sobre o divino sobre o universo você tem que entender isso. Quando você está no inconsciente você está fazendo parte do universo o universo está em perfeita harmonia. lá está tudo funcionando lá não tem berro lá não tem grito lá não tem ninguém pedindo lá só tem agradecimento todos gratos. E o seu livre-arbítrio lá não tem voz. Vocês viram que merda é essa tal do livre-arbítrio só serve quando você está nesses dois terços da sua vida acordado. aí você escolhe mas você não tem ou ou você acha que você tem escolha bom essa noite eu vou dormir eu vou sonhar que eu sou o presidente da república. Você pode até sonhar porque você levou para o negativo uma coisa que você queria que acontecesse. mas existe essa limitação você poderia até se tornar um presidente e isso você já viu várias pessoas se tornarem pessoas que não tem capacidade a maioria que é presidente não tem capacidade de estar lá mas ele diz um dia para alguém que eu vou mudar tudo e todo mundo começa a vibrar naquela energia e toda noite as pessoas vai leva para a cama aquela companhia e pede ceneio para Deus para quem for ajuda meu candidato a ser presidente olha a força do inconsciente de várias pessoas de milhares de pessoas o estrago que faz numa nação. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Eu não vou ficar aqui a noite toda não eu vou ser eu tenho outras coisas para fazer com vocês mas eu queria que vocês entendessem o próximo passo que nós vamos dar daqui a pouco mas para que eu pudesse fazer isso eu tinha que fazer essa introdução para dizer para vocês se vocês optarem por construir um caminho melhor no futuro vocês estão mortos pare com isso eu vou construir eu estou me matando porque eu quero dar uma vida melhor para o meu filho e esquece porque você vai dar uma droga para ele aliás você já começou porque quando ele estava no ventre que você que é mãe você se preocupou com o futuro dele você já carregou o inconsciente dessa criança quando ele chegar aqui e ele começar a dar os primeiros passos ele vai ser uma criança preocupada com o seu amanhã e todos vocês passaram por essa experiência prova maior que quando vocês é criança vocês tem medo de que os pais possam falecer antes de que vocês se tornem adultos já perceberam isso? porque o inconsciente lá programou isso cuidado se você for para lá e sua genetora morrer você vai se dar muito mal agora se você ao deitar limpar toda essa caixa de preocupação deitar e imaginar inicio nesse momento o processo de atração de abundância para a minha vida estou atraindo nesse momento saúde alegria prosperidade independente de alguém concordar ou não eu faço o meu destino e dou permissão ao meu inconsciente que quebre a lei do livre-arbítrio porque se eu estiver pedindo alguma coisa que possa desagradar eu eu quero que o filtro da sabedoria da minha sapiciência divina do divino que habita em mim a minha onisciência divina filtre para que isso não se torne realidade no meu amanhã durma durma permita que o universo trabalhe o teu sonho e aí quando você acordar pela manhã e você abrir seus olhos ao invés de vir aquela imagem de que o mundo está em crise de que as pessoas estão doentes vai ser projetado para fora uma possibilidade diferente você vai ver um amanhã diferente você vai se deparar com pessoas diferentes e você irá desviar daquelas pessoas que no dia anterior eram seus gurus e seus mestres aliás eu tenho uma coisa para falar sobre guru e mestre é por isso que toda a humanidade está nessa draga que está aí porque agora está na moda os gurus escolhessem esse discípulo poderia ser até uma draga mas não é isso é a nova era isso foi feito há muito tempo há milhares de anos atrás os mestres eram eles que escolhiam a quem eles iam passar conhecimento agora é o contrário é vocês que escolhem os mestres de vocês por isso que essas igrejas por isso que esse sistema está cheio de gente atordoada ouvindo a voz de um bobo de um louco que diz que sabe porque tirar a responsabilidade do mestre escolher é as pessoas que escolhem os seus líderes então quando você escolhe você não tem direito de contradizer vocês não tem direito de questionar porque você que escolheu ele que você encontrou nele alguém que você acredita ser superior ou que tem mais conhecimento em você e aí você fica nesse desengano você fica nesse desengano porque você escolheu deixe ser escolhido porque o mestre ele sabe identificar as joias os cristais os diamantes não lapidados sabe esses sonhos loucos que vocês têm de vez em quando sonhar com a mina de ouro sonhar com cidade perdida sonhar com isso sonhar com aquilo é sua divindade você nada do que aconteceu ou acontece no universo você não sabe você está conectado a isso e às vezes você pediu para vir agora aqui nessa vida justamente para para esclarecer para trazer olha eu sei isso aqui é importante para nós agora agora é hora de ser descoberto mas aí entra na retórica daquele mentor que estava aqui ontem nesse nosso encontro e disse primeiro a pergunta quem é você e depois ele disse qual é a intenção eu não sei qual é a intenção de vocês essa noite que a minha é uma só mostrar para vocês que não existe ponte para se tornar saudável que não existe mágica para se tornar rico só existe um caminho tomar para si a sua realeza de ser maravilhoso e divino e poderoso que tu és e eu vou ensinar essa noite vou dar uma chave e também não sei qual é a intenção daqueles que quiserem fazer agora aqueles que fizerem como a sua intenção de que se eu estou nessa sala essa noite é porque o mestre me escolheu senão não estaria mas eu entrei em trusto mas se o mestre não deixasse você não estaria aqui você não estaria aqui alguém pode me dizer o que é o preto essa cor que vocês estão usando tem professoras aí por favor ausência de cor mas justamente essa cor preta é a cor que a energia não passa por ela a energia bateu aí a energia fica aí é isso que está faltando o ser humano entender tem muito medo da escuridão mas ele é da escuridão antes de começar todo esse problema no mundo aí os textos sagrados falam que no princípio havia as trevas trevas para mim escuridão e aí um camarada lá que resolveu ser Deus falou haja luz primeiro havia o verbo e o verbo só o verbo era o ser mas não falava aí ele resolveu falar haja luz pronto olha o problema que ele arrumou para ele haja luz não contente vamos fazer os bichos depois do bicho não estava contente vamos fazer o homem mas é lorota não foi assim eu estava lá vocês são filho das estrelas filho das estrelas os seres tão evoluindo quanto vocês vocês próprios vieram aqui buscar o vil metal e aí os que vieram e revoltaram não queriam mais trabalhar é bem do ser humano também foi isso que vocês são assim então eles falam então vamos criar umas criaturas aqui também que vai nos obedecer e aí veio vocês lindos e maravilhosos vocês são filhos das estrelas vocês são poderosos são poderosos as pessoas falam tão mal das entidades de esquerda e eu tenho um nojo tão grande da soberba das pessoas eu odeio gente libertinosa eu odeio gente egoísta eu odeio o avarento eu odeio todas essas qualidades mesquinhas que o ser humano tanto preserve e acha que tem valor mas pra nós espírito de luz é um lixo isso não é de vocês vocês são muito mais do que isso olha a facilidade que eu estou dando pra vocês nessa noite durma rei e acorde imperador da sua vida eu sei o que você vai falar pra mim sou tranca eu já tentei dormir tantas vezes pensando sonhar com número não sei do que tá meu querido mas aí eu vou te falar o universo fará tudo o que você pedir pra ele mas aí existe a sua ação existe a sua ação e não me venha falar em esperança porque isso aí também é outra coisa horrível é muito pequeno pro ser humano sabe esperança ficar esperando esperando por isso que espera é muito pequeno é muito pequeno esperança é judiar da carne sabe saber que pode que é possível que é até a palavra que eu odeio falar também merecedor mas vamos tudo bem para certas situações ela cabe mas é uma espera longa ele já usa esse termo esperança porque esperança morreu e não chegou é outra coisa também que vocês tem que tirar da cabecinha de vocês essa coisa chamada fé não presta o que é ter fé ter fé é acreditar em alguma coisa que não está no seu domínio é depender de algum ser ou de alguma força que não a sua para que as coisas aconteçam é assim eu tenho fé em Deus eu tenho fé no guia eu tenho fé no espírito eu tenho fé na reza eu tenho fé eu tenho fé em todo mundo menos em você menos de você menos de você quem já teve a oportunidade de conversar com um mentor um guardião de verdade porque existe o genérico por aí há um tempo atrás eu fiz uma fala aliás não foi nem isso uma festa como vai ter amanhã aqui a casa faz não é pra mim é pra quem vem e um idiota porque tomara que você me veja de novo que eu estou te chamando bem do que você é de idiota falou assim mas esse eu prometi que eu não ia mais usar esse termo eu não vou usar esse guardião esse Exu ele está evoluído ele chama as pessoas pelo nome como é que eu não vou chamar as pessoas pelo nome se elas frequentam o templo e eu as conheço se elas trazem as demandas do dia a dia da vida delas abrem seu coração abre-se um segredo mais oculto pra mim pra que eu possa auxiliar e resolver e eu não posso chamar as pessoas pelo nome eu tenho um nome pra você se você é um grandissíssimo idiota que está precisando estudar mas não é estudar sobre a religião não você nem vem estudar porque você não vai entender nada sobre forças ocultas vai estudar sobre você porque quem muito pergunta quem muito indaga é quem nada sabe quem muito pergunta quem muito indaga é porque não sabe porque quem sabe não pergunta responde e muitos nem respondem porque um dia alguém disse não jogue pérola aos porcos porque eles comem eles comem e pérola nesse sentido de coisa valiosa sabe aquele valor que você tem que você adquiriu que você conseguiu seu conhecimento sei lá eu o que você quer dizer seu sentimento e isso traduz muito em sentimento às vezes você é uma pessoa que tem um sentimento puro de amor por uma companheira por um companheiro né por uma amizade isso é pérola pra você isso tem valor pra você tem valor e você pega e abre e aguarda e entrega pra essa pessoa essa pessoa é um porco ele vai lá e come isso ele fuça a sua vida sabe você começa a contar segredo da sua vida porque você acha que ele é seu amigo e você começa a entregar aquelas coisas que estavam lá guardadas das quais só você sabia e você entrega pra essa pessoa mas ele é um porco ele fuça a sua vida ele começa a investigar a sua vida e começa a fazer da sua vida uma lama eu sempre tenho um ditado comigo com as pessoas que vêm até mim pra consulta que eu digo assim quando as pessoas se decepcionam com as outras eu digo olha existe dois tipos de lixo no mundo um é o lixo orgânico que a natureza transforma em coisa benéfica e existe o lixo humano e esse lixo humano por várias vezes na sua vida no dia a dia você encontra você andando aí no mundo como montar um lixo porque tem tanta tanto lixo na cabeça das pessoas que ela só pode produzir mais lixo lixo só produz lixo e mau cheiro e aí você olha aquela coisa lá que você se identificou porque de vez em quando isso é um lixinho também mas você vai lá e se identifica aí você traz pra perto da sua vida e você lava e lava e pule e põe ali e põe aqui e põe lá você quer que ele se transforme numa coisa bonita mas ele é um lixo só você que não percebeu vai chegar um dia que aquele cheiro aquela convivência com aquele lixo vai impregnar em você e vai chegar o dia que você vai ter nojo de você e quando você tomar a torcida você vai falar a cérebro e frase como é que eu me enganei e aí você vai por culpa em alguém alguém vai ser culpado de você ter trazido um lixo pra sua vida um lixo pra sua vida você tem que escolher entre o caminho do amor e o caminho do medo isso é uma coisa que seu livre-arbítrio vai ter que decidir por você o caminho do amor é a sua essência divina por isso que vocês buscam tanto amar falam tanto de amor em amor em amor porque é isso que vocês estavam fazendo antes de vir pra cá em comunhão com o amor o centro da força e aí você sente saudade de casa você sente necessidade de amar de ser amado porque vocês eram mas não foi tirado de vocês essa dádiva foi dado um mecanismo pra que vocês relaxem eu me preparei com gratidão sabe por que eu atendo vocês aí nas noites e aqueles que eu não atendo eles vão lembrar do que eu estou falando nessa noite aos sacerdotes que estão aqui que talvez seja isso que as pessoas tanto vão buscar na casa deles e entregam a vocês uma responsabilidade que não é tua você não é responsável de realizar o sonho das pessoas elas tem que entender que elas também precisam realizar o sonho dela mas se elas deixarem que você o faça que lhe dê condição e por terra cabe com essa coisinha de caridade caridade é pão e água a pessoa vem pedir caridade pra você você sai fora porque ela é um mendigo ela vai te arrastar um calabouço com a linha esquerda não existe essa palavra caridade não sou eu que escolho a quem eu vou dar não sou escravo de ninguém e é assim os guardiões da casa de vocês é assim também se você colocar na reserva do seu tesouro algo que você ganhe por gratidão você vai ter na hora que faltar pra você você vai ser socorrido agora se você só tira você vira mal pagador sabe essas pessoas que vão pedir as coisas pra espiritualidade faz essas barganhas tá cheia não tá vai lá e fala ó se eu conseguir isso eu venho trazer tal coisa eu faço aquilo pra vocês são sacerdotes tá aqui uma lei se essa pessoa pedir essa espiritualidade que aceitou essa barganha essa troca e essa pessoa não pagar você é o devedor você é o responsável vou voltar para o que interessa quero gente rica essa noite rica de conhecimento rica de sabedoria e principalmente pessoas que de hoje em diante vão dormir bastante eu quero que vocês descansem quero fazer de vocês verdadeiros dormem é melhor vocês dormirem consciente do que vão fazer quando acordarem do que vocês viverem achando que estão vivos e estão dormindo pra vida e a vida tá passando alguém tem alguma pergunta estou aqui aberto é o momento nome se identifique vai que você é um extraterrestre olha aí orion ó diga orion trabalha uma crença pro espaço não estou aqui pra agradar ninguém a não ser a mim mesmo né mas essa frase não é de Paulo primeiro que os evangelistas o único evangelista que escreveu verdadeiramente um texto bíblico chama-se Tomé os outros textos bíblicos todos foram escritos por pessoas que conheceram os apóstolos depois mas vamos supor que alguém tenha ouvido Paulo que não era Paulo que era Saulo pra mim uma pessoa que troca de nome numa determinada fase da vida né ele vai ter uma confusão mental tremenda de vez em quando ele vai lembrar do que se eu sou Saulo ou sou Paulo Paulo Saulo Paulo Saulo Saulo Paulo mas tudo bem vamos lá fora da caridade não há salvação nós temos que entender o contexto onde esse apóstolo Paulo vivia ele estava iniciando um sistema de crença de alguém eu não vou me aprofundar porque se eu me aprofundar não amarece não mas é bem provável que além do vídeo alguém vá para o espaço com as verdades que eu conheço sobre isso mas vamos lá vou nesse contextinho que é medíocre mas eu vou vamos analisar a situação de alguém de um discípulo que está numa miséria danada porque era isso que eles estavam num discredo danado porque por onde passavam perguntavam cadê Jesus Jesus morreu não morreu ele ressuscitou mas você viu não não vi mas tudo bem a Maria viu eu não vou entrar nessa paranoia não é para isso que eu estou aqui mas você tenta entender uma pessoa vamos trazer para o dia de hoje alguém que monta um templo pequeno que não tem nome nenhum não tem não tem uma uma estrutura patrimonial que o mantém que o sustenta ele tem que criar seus mecanismos para fazer com que as pessoas sintam-se tocada para poder colaborar para que ele continue existindo e até mesmo levando à frente aquilo que ele tem como ideal então é lógico que uma palavra dessa caia como uma chave que abre uma porta fora da caridade não há salvação então eu vou falar para vocês primeiro que salvação não existe vocês não são condenados a nada já começa por aí vocês têm que tirar essa coisa de vocês de que vocês é a escória do universo isso não existe o karma da terra já foi retirado e eu vou provar para você e você vai ver já que você se disse existe a diferença entre espírita e cardecista que hoje está uma salada só estão pegando é um vai pegando um pouco do conhecimento de outro está sim está o manda está o candomblé está o catolicismo está tudo pega essas até essas correntes de neopentecostal que pega lá um bom orador que sabe como manipular e vai misturando não eu também não sou nada então você tenta entender está desmoronando as crenças e o os espíritas sabem disso como é que o cardecismo negou em 1908 a uma entidade preto velho que se manifestasse dentro de um centro espírita porque ele era atrasado e agora pouco mais de cem anos depois essas entidades estão tomando frente estão agindo e trabalhando dentro do centro e eles continuam nessa coisa de caridade mas a caridade funciona para dar sopa para as pessoas as pessoas que estão necessitadas de fome que estão passando fome elas precisam mais do que uma sopa elas precisam de carinho elas precisam de um acolhimento elas precisam de um lar elas precisam de uma instrução sopa pode até satisfazer uma noite e as pessoas acham que estão fazendo uma grande caridade então eu vou pôr para o terra o negócio da caridade caridade não é dádiva de ser humano quem é caridoso com vocês é a espiritualidade que vocês fazem e acontece e nós sempre dizemos amém e voltamos para ajudar vocês nós nunca desistimos de vocês então a caridade é nossa não é de vocês essa caridade de vocês ela é fajuta se caridade fosse uma coisa que fosse o princípio de homem a carteira dos homens não estaria no bolso de trás estaria no bolso da frente da camisa já põe no bolso de trás que é para ninguém ver que está com volume aliás as carteiras de vocês agora tem volume de tanta conta que tem lá para pagar então o contexto as pessoas tem que entender o momento do apóstolo fora da caridade não há salvação ele estava informado ele não sabia a crença dele de que havia o céu ou o inferno não existe inferno não existe inferno para mim é esse copo seco aqui que é a pessoa que tem o inferno você está entendendo meu companheiro de caminhada então é um contexto mas você tem que as pessoas tem que parar de viver com coisa de morto isso serviu para eles naquele tempo porque eles estavam em desenvolvimento de uma missão nos textos sagrados tem um texto chamado cantares de canaã sabe ali tem chave do que essa espiritualidade que nos fala essa noite falou de algumas coisas ali naquele texto tem chaves de prosperidade no capítulo 4 pastor guardião no capítulo 4 de cantares de canaã vai falar para vocês sobre a noiva o núcleo que se deita com a noiva para levantar no outro dia com a família próspera é isso os textos sagrados que contam a história da humanidade que não pode ser descartada mas é uma história daquele tempo que não pode continuar sendo usado hoje a pessoa pega um versículo lá e já todo deturpado e traz para cá será que o ser humano com toda essa informação que tem não é capaz é preciso ficar lendo escritura de alguém que era para um outro tempo ele não é capaz de escrever uma escritura nova para a vida dele você e sua irmã são ízimos músicos a sua irmã foi naquela terra de guerra lá terrível você vai também agora não vai? e vocês foram levar a música e quando a música chega os canhões param porque a música é o sopro da alma e quando ela chega é o sopro do divino ela consegue parar tudo estou falando de música não umas coisas por aí se eu conseguir te responder a caridade não pertence ao ser humano o ser humano não pegou esse gancho para se fazer bondoso com máscara o mendigo te pede aliás ele não vai conseguir te pedir quando você vê o mendigo caminhando para a sua direção você vai fugir dele mas quando você no meio da multidão está lá numa avenida cheia de gente e alguém vem te pedir você sua mente maquiaberta diz é hora de se aparecer é hora de ser caridoso você saca a carteira olha para os lados para ver se alguém está observando a sua ação de caridade e pega vai primeiro dar uma olhada para não se enganar na nota e pega mísero sei lá o dinheiro menor que tiver lá e dá para alguém e fica esperando aquela palavra de consolo que Deus lhe dê em dobro é por isso você está miserável você deu um real Deus vai dar em dobro dois reais para você essa conta não fecha você tem que dar um para receber milhões você sabe por que vocês riem porque isso é a verdade é a verdade entendeu a hora que eu terminar essa palestra eu vou fazer um tratamento do meu campo ele está na menopausa ele está com calor ele está com algum problema hormonal a brincadeira mas eu ia eu vou terminar e vou falar um negócio vou terminar porque nós temos outra coisa para fazer então quando você vai deitar se levar para sua cama agora sabendo que o consciente é positivo e o consciente é negativo fala mal agora daqui para frente do negativo fala que nós é ruim sem nós você não faz nada é que nem a lâmpada o positivo sozinho não faz nada então você leva a informação então você deita antes de você e isso é uma coisa terrível eu já vi o mentor dessa casa falando sobre você nasceu da escuridão seu quarto tem que estar no breu escuro totalmente nem aquela lâmpadazinha pode ficar acesa aquilo atrapalha você pegar essa energia é escuro mesmo por isso por isso que você já forma um casal para um se ficar com medo abraça o outro agora se não se sente bem abraçando o outro e não é problema meu a escolha foi sua mas você vai dormir mas antes de dormir você assiste o último telejornal da noite e lá vem a informação boa o dólar caiu você já está caindo mas o dólar caiu também sua moeda não vale mais nada desvalorizou amanhã a companhia de energia vai subir a energia amanhã seu gás vai subir seu arroz vai subir você pegou toda essa informação você vai para a cama com uma companhia ótima você já está ruim você é o homem seu consciente é o homem captou essa mensagem vai levar para a sua amada que te ama que ama o consciente ela ama ela sempre ela só vê amor no consciente você leva essa informação lá como é que você vai amanhecer qual é as criancinhas que você vai produzir para o outro dia mesmo que você queira fazer alguma coisa você não vai conseguir você projetou o caos para a sua vida aí você não contente com isso assistiu o telejornal de toda essa tragédia fala eu vou assistir o filme de terror você é um medroso por natureza não sei nem porque que você assiste o filme de terror com todas as luzes acesas sua mulher querendo dormir você fala não dorme não não dorme porque eu não posso ficar sozinho enquanto você vê um filme de terror na tela grande a sua mulher vê um filme de terror ao vivo você não é só filme de terror você assiste um filme de guerra é essa a última informação do seu dia dos dois terços do seu acordamento do seu acordar que você leva você está vendo o lixo que você leva isso é um lixo é um lixo é isso que vocês tem que entender agora não fique mais condicionando isso a Deus não importa quem vocês sabe eu acho que cada um mesmo desperto ainda sente essa necessidade porque até o Nazareno Jesus quando andou pela terra vez ou outra ele pedia ô pai ô pai ô pai tem essa mania isso é do ser humano isso é dependência mas não interessa qual a dependência que você tem quantidade que você tem o que você pensa da vida o que eu estou falando para você é que você tem que filtrar seu adormecer e no outro dia não fazer nada não precisa fazer realice as coisas virão quando nós criamos a doutrina amarrada dentro desse templo nós começamos com 27 pessoas né Solange e eu vou fazer esse trabalho com vocês daqui a pouco aqueles que quiserem as coisas começaram a acontecer aí o ser humano ele se esquece de algumas verdades tem umas coisas que falam que for escrito na terra será gravado no céu e eu não vou dar o pulo do gato para quem está assistindo quem quiser que venha no tempo que depois eles vão aprender também e vá no tempo dos irmãos que estão aqui que eles vão aprender isso também vão fazer lá também e vai funcionar é existe o pulo do gato já que você é tão disperso que você não vai em vez de você levar isso que você quer para a sua cama você vai entregar na mão do guardião aqui o guardião vai ser o arquiteto o engenheiro disso eu tenho funcionário bom mas tal que faz com perfeição a obra para vocês é isso então ponha isso não na cabeça ponha na sua alma a sua alma é eterna ela é imensa ela é muito mas ela é muito poderosa e esse corpo de vez em quando pede socorro o palco ouça seu corpo sabe quando você pegar essa sua camisa maltrapilha e for botar pelo seu pescoço o corpo vai falar qual é essa que eu quero mas é a menorzinha que você deu para ele cuide do seu corpo também não é você fica comprando essa pasta de dente meu querido é mais barata e depois tem ânsia de vômito aí você fala assim eu acho que eu estou com úlcera seu corpo está com úlcera de você e isso é uma coisa real que você tem que abandonar ó eu quero ser próspero vou levar uma vida próspera fica andando pela cidade meu querido procurando liquidação liquidação vai no mercado e compra arroz qualidade dois, três, quatro isso é que ele era isso não é para ser humano isso é para galinha vamos comer ovo mulher porque a medicina está dizendo que ovo faz bem mas não é sempre não a carninha também faz bem tem ser humano que vai morrer sem ter comido um caviar sem ter comido uma comida fina vai lá e toma o suco que ele acha que é vinho porque é tinta é doce é para te enganar o vinho perfeito não é assim não porque esse vinho seu custa 12,13 o outro custa cento e tanto você merece um de 100 você tem que pegar essas roupas que você tem que o Pernambuco fala roupa de morrer que fica guardado lá e usar elas mas minha mulher não deixa porque não deixa porque você é um relaxado você pega uma roupa boa hoje amanhã ela vai lavar ela já vai estar toda torcida você não cuida você tem que ter cuidado com aquilo que te veste você não está mais um tempo quando é tal você tem que fazer sua barba você tem que estar aparentoso você quer ter barba nenhum problema nasceu com você cuide dela você está parecendo um homem bomba mas não é pela barba é pela barriga você vai explodir você vai explodir eu espero ter conseguido é o início falar algumas coisas para vocês mas não esqueça o universo está esperando o seu projeto o universo que é muito que você dê certo o universo que é muito que você pare de pedir e comece a ter gratidão em todos os campos da sua vida haja com gratidão a gratidão é a moeda divina faça seu tesouro de gratidão e você não passará necessidade nessa vida as pessoas dizem assim as coisas materiais ninguém vai levar é mentira leva sim leva porque a sua memória inata e arcástica da próxima vida vai dizer muito a respeito do que você teve nessa então se você nessa vida for um pobretão e chegar lá do outro lado com a dada de ser rico você vai falir porque você não sabe lidar com grandeza então essa história dessas crenças é tudo baseado em maneira de meter coleira em vocês o homem pra casar tem que botar gravata é coleira a mulher pra casar tem que botar aliança é coleira o realizar é tão perfeito o que eu vou falar é muito grande o realizar é tão perfeito o realizar é quando você vai dormir é tão perfeito que você não precisa fazer esforço nenhum é só deitar e relaxar o problema é que vocês não realizam na hora que tem que realizar aí no outro dia não realizou nada então tem que se deparar com essa dificuldade cotidiana do dia a dia é o amor que não aparece é uma vida próxima que não acontece é o não aceite as pessoas não aceitam isso é verdade as pessoas elas veem no outro a repetição de si elas rejeitam elas rejeitam porque elas vivem criticando os outros elas não aceitam que critiquem elas também porque é rejeição de si tudo aquilo que você não aceita do outro é porque está sobrando em você então leve isso como regra para a sua vida o universo está disposto a dizer sim a você e ele não está te cobrando nada ele não está te pedindo nada ele não está te impondo nada ele não está julgando você em nada ele só quer dizer para você sim é possível aí faz sentido a palavra tudo posso naquilo que me fortalece e ninguém mais te fortalece a não ser a sua consciência de que você é dono da sua vida viva agora porque vale a pena faz sentido a să eu que eu eu que eu A CIDADE NO BRASIL